No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 aviões mais rápidos do mundo. E se você notou nesse vídeo, por exemplo, você quer saber quais são as máquinas mais velozes, você vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como necessidade termina muito pra mim. Com um like, um tipo de vídeo se você gostou, se você não gostou do vídeo, e pode trazer mais vídeos nesse estilo. E também, já se inscreva nesse canal, porque nesse canal não sai de todos os segundos, quarta e sexta, seis horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, tem esse vídeo, eu sou um vídeo demais, demais, demais. Então, bora pra lá de oração e bora pro vídeo, porque esses são 20 mais dinâmicos, então, só bora. Agora que a gente tem o nosso quinto lugar, é o avião Bell X2, X2. O avião Bell X2 é um dos poucos aviões não-militares a ultrapassarem a quilometragem de 3.000 km por hora, mas que teve fundamental importância nas criações de supercaças e demais aeronaves de alta performance. Sua missão começou em 1952, com a ideia de testar uma aeronave que ultrapassasse a barreira supersônica. Fabricado pela Bell Aircraft Corporation, em parceria com a Força Aérea dos Estados Unidos, o Bell X2 não chegou a ter uma produção massificada e não foi utilizada em um outro tipo de exercício. Mas também não há sucessores diretos registrados. A velocidade máxima dele é de 3.370 km por hora. Agora, gente, pra quarta aeronave mais rápida do mundo, que no caso é... Ainda em atividade, é uma das aeronaves consideradas mais rápidas da atualidade, desenvolvido em 1964 pela União Soviética. Essa aeronave tem como seu diferencial o seu sistema de alertas e alarmes, e além da habilidade de interceptar jatos e caças inimigos, com precisão e agilidade. Além de todo esse desempenho, essa aeronave também é equipada com outros quatro mísseis, sendo dois guiados por infravermelho e dois guiados por radar. O infravermelho é quando ele detecta o calor e segue o calor dos jatos que estão na sua frente, que ele precisa interceptar. Países como Argélia e Síria estão entre os proprietários deste avião, com uma velocidade máxima de 3.494 km por hora. É muito rápido também. Bora limpar o terceiro aeronave que eu recebi aí pra nossa lista, que no caso ele é Luke Heade SR-71 Blackbird. Um dos mais belos aviões militares do mundo, é uma aeronave focada em reconhecimento e estratégia. Fabricado pela Luke Heade, esse avião era colossal e, além de ser propriamente projetado a combate, nunca foi abatido em qualquer missão sobre o comando da Força Aérea dos Estados Unidos. Um pouco diferente dos seus antecessores, o SR-71 era maior. Ele carregava mais combustível e possuía dois top-pits. O frontal para o piloto e o traseiro para o militar, que era responsável por executar outras tarefas, as tarefas de reconhecimento. E a velocidade máxima dessa aeronave chegou a 3.529 km por hora. Bora a gente pro segundo aeronave da minha lista, no caso ela é Luke Heade YF-12, diferentemente do SR-71. O YF-12, outro dos belos exemplares dessa lista, é mais pautado para o combate, tendo como principal característica a interceptação. Entretanto, o alto custo dessa aeronave fez com que ele seja descontinuado logo depois do início das suas atividades, com apenas três unidades sendo produzidas. Uma das tecnologias mais utilizadas nessa aeronave era o radar Dupler, que auxiliaria na detecção de aeronaves inimigas. Além disso, a aeronave possui um controle de disparo NAASF-18 e três mísseis AR-AR guiados por radar tipo GAR-9. E a velocidade máxima dessa aeronave chegou a 3.661 km por hora. Bora a gente pro primeiro aeronave da minha lista, no caso ela é North America X-50, um avião experimental, mas que teve muito trabalho enquanto foi utilizado pela NASA e a Força Aérea dos Estados Unidos. Ele foi projetado para testes em velocidade hipersônicas e altitudes que ultravastavam 100 mil quilômetros, conferindo assim a alcunha da aeronáutica, aquele que pilotasse ou tivesse a bordo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo porque o like funciona com o excesso de um monte de joinha. O like é um segundo dia se você gostou se você não gostou do vídeo que possa fazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreve nesse canal, porque é nesse canal do seu vídeo todas as 5h, 4h e 7h da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o de ter recebido e você vai curtir demais, demais, demais. A última minha carta de gravação para vocês é me siga no meu Instagram se você está dispensando aqui em cima porque lá no meu Instagram eu estou mostrando a minha rotina e também o meu love style. É muito importante que você me siga lá porque vocês vão perder muita coisa. E gente, assista os próximos vídeos, são muito bem legais. Eu sigo e curti bastante. Valeu, falou e até mais. Fui!